Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dano eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisá-la pode falar que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dano eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisá-la pode falar que eu cheguei Avisá-la pode falar Cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda Cheguei chegando bagunçando a zorra toda Se não gostar, sente e chora Se não gostar, sente e chora Se não gostar, sente e chora que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dano eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisá-la pode falar que eu cheguei Você dança da minha boca e eu é do litrão Você quer dançar comigo ou até se ela fecha o chão Tu fazia Você que dança da bagaceira Quer ser minha Você dança da minha boca Eu é do litrão Você quer dançar comigo ou até se ela fecha o chão Tu fazia Você que dança da bagaceira Quer ser minha Você dança da minha boca e eu é do litrão Você quer dançar comigo ou até se ela fecha o chão Tu fazia Você que dança da bagaceira Quer ser minha Você dança da minha boca e eu é do litrão